Nós vamos ouvir uma salvação com o pastor Isaacs, pastor Fãozinho, o senhor vai somar um prazer, pode deputizar o pastor Isaacs, o pastor Isaacs vai ser um amigo pra vós, se nós ouvir a nós, ele está louco. Eu vou apresentar a todos os nossos irmãos e amigos, com a paz do Senhor, é um momento de alegria poder estar aqui neste momento, E sabemos que nós estamos aqui, prosseguindo para o alvo, este alvo tão importante da nossa vida, muitos de nós, às vezes, no decorrer da nossa caminhada, O nosso adversário tenta tirar nós do nosso alvo, mas a partir do momento em que nós colocarmos as nossas vidas no altar de Deus, Nós temos condições de permanecer neste alvo que é a nossa moda. Compensa, compensa servir ao Senhor, eu estou nesse caminho, há 51 anos, caminhando, rumo nesse alvo. Eu sei que aqui tem pessoas que tem mais tempo, outros tem menos tempo, mas o conselho que eu te dou, o conselho que o apóstolo Paulo nos deixou, Permaneça no alvo que é a nossa morada eterna, uma das maiores conquistas que o ser humano pode conquistar, é a salvação eterna. Nós conseguimos atingir este alvo, o que nós precisamos é fazer o que nós estamos fazendo, servindo ao Senhor, com todo o nosso, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, Porque muito perto está chegando o momento de nós, reencontrar, reencontrar com Cristo, aquele que um dia veio e morreu na cruz da paz, A primeira é essa, este grande veneno.